Olá rapaziada firmeza como é que vocês estão tranquilos aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazemos um react para vocês e dessa vez pode sexualização e feite cortes da live excluída no canal do Clayjaba e lembrando link do vídeo original na descrição então vão lá deixar um like se inscreva no canal do Clayjaba que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí para a gente fechou rapaziada já sou inscrito o sininho já está ativado deixar meu like para dar aquela fortalecida qualidade full como sempre rapaziada e antes de prosseguir mandar aquele salve para rapaziada nevosa velho pegar lista aqui velho que eu ainda não gravei de cabeça um salve para o Rafael Silveira para o Nalfumi Watani para o KTzinho para o Carlos River para Vanessa Marques para o figurante e para o Zan Hitz membros alfa aqui do canal muito obrigado meus queridos tamo junto agora sim vamos lá pode sexualização e feite para mim qualquer obra pode sexualização tá ligado basta não sei aquele aquela coisa assim sem sentido aleatório tem aquele ex-zinha ali só para vender tá ligado olha tem 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 sexualização aqui então aí aí rapaziada rapaziada nem para os taladão ficar louco mas vamos ver a opinião do Clayjaba aqui play o que eu acho do Ete de frente a sexualização eu lembrei de outro negócio cara ó eu vou deixar claro o seguinte eu não acho que Ete é errado tipo Ete é uma maneira de arte sexualização erotismo é uma maneira de arte é as obras de arte da antiguidade tinham isso várias pinturas famosas estátuas então Ete para mim não é errado eu acho de boa eu até gosto o problema eu vou dar três casos aqui para vocês um caso que eu acho errado outro caso que eu gosto e outro caso que eu só não gosto não é errado mas eu não gosto o primeiro caso que eu acho errado é quando eles vão aplicar o Ete a personagem infantilizada sabe eu acho errado em personagem adulto também tá ligado assim pô mas é aquele negócio que eu acho que eu falei né velho tem alguns personagens que pô tem umas roupa que pelo amor de Deus tá ligado mas é para vender boneco né velho e japonês tem isso aí também né velho se não tiver uma lolezinha sexualizada eles não curte velho óbvio que não é todo mundo a meluzinha ela é muito baixinho é muito eu acho esquisito aquele design para ela acetonai tá ligado esses designs aí que são personagens que estão infantilizadas cara a Jack então eu não curto não esse eu acho imoral mesmo tipo assim e essa aqui foi bizarro eu tô assistindo o feito calei de segunda temporada e apareceu essa gurizinha aqui ó eu inclusive eu até botei isso de thumb lá no no canal que eu faço react de anime lá velho botei ela de thumb lá velho meu Deus eu gosto da cura eu gosto da acetonai aquele clickbait safado tá ligado esse design para mim não faz sentido eu não gosto de atribuir Ete a essas personagens então tá aí um caso de Ete que eu que eu não gosto eu acho é papo reto segundo o caso que eu gosto esse aqui que eu gosto conhece caia tirazade matahari sabe esses casos em que faz sentido combina ou com a temática sim sim perfeito personalidade concordo história combina casa sabe a conhece caia ela ela objetifica tudo ao redor dela tudo vira ferramenta ela inclusive usa tudo em prol de manipular inclusive a si mesmo então sabe é combina com a personalidade dela a xerazade então tem um tem um motivo da história dela usar pouca roupa e ela é muito elegante todo mundo fica meio sem ar desconcertado então ela ela é para ser uma personagem que deixa os outros meio desconcertados sabe pela elegância ela é muito elegante a etiqueta dela é perfeita é uma personagem sabe eu gosto também dela ou então o próprio não é aí tá ligado que o cara que eu não é aí sexualizado porém né se cara só pensa se fosse uma mulher nessa posição aí do noé seria isso né aqui no caso é um homem está mostrando pouco mas assim é uma maneira de de impor beleza sabe um fator estético a matahari tem motiva dona lore enfim então tipo esses ex aí eu gosto combina com o personagem legal é uma maneira de expor arte aí vem o terceiro tipo que eu não gosto que é quando o eti não combina com o personagem tipo assim bodica sanzão é concordo porque que a bodica está usando essa roupa o que é que isso comunica nada não combina com a personagem com a história com a personalidade até aqueles eventos também né tipo eu não sei se é oficial de do 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 de feiti né aqueles eles pegaram acho que eu vi até no clejaba a a saber lá com com os design meio de praia tá ligado um sistema assim meio susto parece uma roupa celta também bem né e a sanzão porque causa essa roupa o que é que comunica nada não tem história não tem personalidade nada é só um design meio mal feito tá ligado design mal feito e aí eu acho crudo e para deixar claro tá é usar pouca roupa não é sinônimo de eti também acho inclusive até falar se eu não lembro quem é essa daqui eu às vezes eu confundo com com se a ilha ou se a mãe delas que a mãe dela né eu não acho que tá sexualizada aqui não tá ligado assim aqui eu acho que tá de boa é só um design meio mal feito tá ligado design mal feito agora as outras são sexualizadas para deixar claro tá é usar pouca roupa não é sinônimo de eti tem personagens que usam pouca roupa mas não são eti não na minha opinião tipo cara pega o jazão aí o jazão fica todo exposto lá parte de baixo das pernas mas por quê porque ele é excêntrico porque ele é para ser extravagante só por isso tem um propósito que não serve necessariamente ao eti ou então personagens que são tipo assim é como posso explicar de uma cultura específica e aí tipo uma tribo ou algo do tipo aí o personagem tá com pouca roupa mas é por causa de um padrão de cultura não necessariamente o valor é primordialmente o eti não o valor principal é por causa do contexto da história do personagem é de uma tribo específica e tá com essa roupa específica aí beleza também não necessariamente é pelo eti pode usar e nisso pode mas não é pelo e agora esse caso aqui tipo da bodica da san zang sabe porra não casa com nada é só um design meio porco mas de novo né ah mas é errado sexualizar espinal é por errado não é mas eu acho feio né porra escroto não comunica com nada é só a putaria pela putaria aí eu não curto não velho não curto então aí tem os três casos né o caso que eu acho imoral que é com nós não acho que aí ele é a ira mesmo eu sei lá eu sei lá quando eu acho que eu gosto quando eu acho que ele ajuda ele contribui para cada coleção do personagem ou seja arte não se esqueçam erotismo também é arte então esse caso da arte eu acho bom e o caso do tipo assim artisticamente falando o eti está deslocado não combinou não sabe só comer um design meio feio com o negócio meio esquisito não combina com a personagem com a história com não com nada e aí fica só esquisito mesmo enfim eu não sei se essa opinião é muito polêmica não sei que o que você não vai sair velho normal é com vocês temos que concordar com o gley java velho quem não concorda com o gley java é esses personagens malupos a mordred que tipo ela é muito jovem né só que o quão jovem ela é porque tem uns artistas que desenham os adultos que parecem adolescente enquanto tem outros que desenharam adolescente igual adulto então fica um negócio meio dúbio tá ligado mas eu gosto da personagem mordred quando tá com a armadura eu acho que a armadura dela é boa cobre toda ela faz sentido e também quando ela tá com pouca roupa sei lá velho acho que combina com a personagem eu não acho forçado né então tipo a mordred eu acho que é natural para personagem se eles fazem eti em cima disso aí 500 ou eu só acho meio arévia assim ah tá bom não é uma criança então dane-se é eu tô comentando do nos animes feitos calei a feita tá assistindo a segunda temporada lá não 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 gosto lá 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 ela é muito sus mesmo véi assistiu acho que o se o primeiro não o segundo episódio eu parei no segundo episódio da segunda temporada e rapaz aquela é clui e aquela lá que se veste igual arte tá ligado que ela lá meu deus do céu não só ela outros momentos também aí né da primeira temporada também enfim eu acho problemático bisonho acho que eu eu até me diverti e dando minha opinião sobre feito caleide e me surpreendeu cara este a parte eu não sou um fã de ética e te a parte é um anime que primeiro tecnicamente animação é fenomenal o trabalho da direção é muito bom tá ligado e a história me divertiu cara eu curti tá ligado gostei para caralho de feito caleide a primeira temporada de nota 9 de 10 tá ligado me surpreendeu acho foi 9 se não for todo ano 9 agora eu gostei para porra meu irmão e a segunda temporada eu não sei se que isso manteve a staff e o pessoal do estúdio ao mesmo enfim porque a qualidade dos dois primeiros episódios apenas que eu assisti na segunda temporada né e continuou excepcionalmente muito bem feito ao jogo de direção também é muito bom cara muito bom sabe aquela aquela quando os pessoal estão lutando às vezes tem aquele corte de câmera e tal às vezes tem muito corte eu não sou muito fã disso é enfeite de caleide tem os tem mas tem momentos onde a direção se destaca mano brilha hoje tem aquele jogo de câmera 360 ali onde é um plano sequência tá ligado que eu acho que eu acho do caralho quando é assim tem uns estilos de animação ali o design eu acho muito foda também tá ligado é não me referindo principalmente a a mil tá ligado mas enfim assim ó o traço da animação eu acho muito foda tá ligado me surpreendeu para porra feio de caleide vai e é engraçado e tal tô curtindo vai feio de caleide me surpreendeu não é um estilo de anime que eu curto eu olho a capa aqui vejo o loli tá ligado a cerveja esse tipo de coisa e falava garota mágica passo longe né mas toda vida vida entretando com tudo foi patrocinado lá na live falei meu deus vou ter que falar mal disso aqui mas não queimei a língua e surpreendeu pra caramba velho feio de caleide vai muito foda eu me diverti assinando e me diverti mas acho que as partes que tinha aí cara eu só fico constrangido sabe é verdade não sabe para onde olhar é uma vergonha que só então é verdade como falei né com um personagem assim tipo que parece criança eu acho imoral não gosto não medusa medusa é uma medusa boa eu acho que combina com a medusa bonita é a medusa combina cara o cleidiaba não tocou no assunto aqui mas eu vou trazer aqui tá e que é o que é sobre o sexo enfeite né a questão de do da das cenas de de sexo ali onde os personagens né enfim para pegar mano e tal sabe que a se abastecer no ato sexual eu acho isso legal ter esses um churro transa com todo mundo acho da hora tá ligado muito massa porque eu 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 acho legal acho de boa tranquilo pelo fato de que eu assim eu não vou lembrar eu não vou lembrar qual cultura agora eu sei se é budista alguma coisa assim acho que não deve estar falando merda tá melhor nem citar pra porque eu posso estar falando uma merda vocês podem confirmar para mim nos comentários aí quem tiver um conhecimento melhor existe uma cultura o filme onde o ato sexual alguns outros animes como por exemplo real paradise aborda um pouco isso eu já vi isso em outras coisas também já ouvi podcast sobre esse tema de pessoal especializado e tal sei que eu não vou lembrar agora tá o ato sexual em algumas culturas é tido como você você abre o seu lado espiritual sabe onde você consegue o ato sexual enfim é uma porta onde você pode se quando eu comunicar com o divino com deus enfim varia da cultura então eu e e o ato sexual também é tido como uma troca de energia tá ligado você passando energia próprio só parceiro parceiro enfim e vice-versa tá ligado recebendo energia existe isso daí tá existe isso então por isso que eu compro a ideia tá ligado e no começo eu fiquei meio naquela porra do nada chegou transando aí para conseguir energia e tal mas eu lembrei dessa parada aí recentemente e comprei daí entendi a proposta tá ligado eu já ouvi falar sobre isso realmente existe e reals paradise também tem um pouco disso quem assistiu viu que tem os seres lá que para eles conseguirem imortalidade é eu não vou lembrar direito agora mas é meio que ing yang um é o ing outro é um yang sabe e eles precisam misturar essas energias em ang através do ato sexual é um forma o símbolo em ang ali né e onde um transmite energia para o outro e se misturam sabe é tipo isso isso aí existe essa cultura existe pessoas que que acreditam nisso sabe no ato sexual tem algo a ver com o divino e ali você e transmite energia abre os portões para a comunicação com Deus existe isso daí tá ligado então por isso que eu compro essa ideia o cara talvez algum dia eu trago um vídeo aí sobre isso aí para gente né debater melhor mas existe vocês vocês podem pesquisar aí sobre isso daí vocês vão achar tá no mais rapaziada vídeo fenomenal que ele já sabe muito eu concordo com tudo que ele falou aqui você tem que concordar também se você não concordar acho que ele tá errado que não tem nada a ver o zeti ali e você é uma pessoa de caráter duvidosa hein enfim rapaziada link do vídeo original na descrição então vamos lá deixar um like se inscreva no canal do crejaba que ele merece por excelente conteúdo que ele traz aí para gente fechou eu vou ficando por aqui comentem o que vocês acharam gostaria de ouvir a opinião de vocês também um forte abraço a todos estamos juntos rapaziada e eu fui